Olá a todos, bem-vindos, bom dia. Agradeço muito a presença nesse webinar, transformando cidades, nos fortalecendo para a sustentabilidade urbana que esteja marcada pela diversidade em aliança, que estamos fortalecendo a sustentabilidade urbana, que esteja marcando a rede de biodiversidades promovida pelo Banco de Desenvolvimento de América Latina em aliança com o Instituto Humboldt e ONU Habitat. Meu nome é Helena Espinoza, especialista em planejamento territorial para o escritório ONU Habitat Mesoamérica e terei o prazer de acompanhar vocês nessa sessão. Antes de acompanhar, lembro que essa sessão será gravada na sua língua. O objetivo desse webinar é promover o diálogo e reflexão em torno da contribuição da rede de biodiversidade ao cumprimento da agenda 2030 na nova agenda urbana e outras agendas globais, bem como compartilhar com a rede as opções de financiamento existentes em torno do desenvolvimento de projetos estratégicos urbanos verdes focados na biodiversidade. Estamos implementando as agendas e na gestão de financiamento. Mas antes de começar, queria compartilhar com vocês um vídeo sobre a rede de biodiversidade que mostra o contexto da região e as operações, onde marcamos o trabalho da CAF, o Instituto Humboldt e ONU Habitat, aliados com a rede. Obrigado. Temos a agenda de crescimento de acordo com os desafios do ambiente da região CAF, se tornando o banco verde dos subnacionais da América Latina e Caribe. Nesse marco, a nossa estratégia de desenvolvimento urbano promove o modelo de desenvolvimento de cidades e comunidades mais verdes, justas, prósperas, que mantêm o equilíbrio entre a regeneração ambiental, a resiliência social e a prosperidade econômica. Como parte da estratégia, a CAF criou a Rede de Biodiversidades da América Latina e o Caribe, um espaço de articulação dos governos locais para poder passar da aspiração comum a ação coordenada, com o objetivo, claro, a identificação, estruturação e financiamento de intervenções urbanas sustentáveis de qualidade e alto impacto focadas em pessoas e na biodiversidade. A partir de dezembro de 2021 até 2023, a CAF, junto com o Instituto Humboldt e a ONU Habitat, realizaram encontros para sensibilizar esse conceito e aumentar a construção da biodiversidade na região, conseguindo que 181 governos locais de 17 países estivessem somados essa agenda para um desenvolvimento urbano, respeitando a biodiversidade a partir de 2024 e até 2026, a Rede começou com muita felicidade uma nova fase passando da proposta à gestão com uma governança clara para construir a biodiversidade. Esse passo implica apostar por processos de desenvolvimento urbano adaptados às necessidades e contextos dos governos locais. E, para isso, a Rede disponibiliza uma grande oferta organizada em seis filares. Assistência especializada e focada para criar projetos de desenvolvimento urbano sustentável, fortalecimento de capacidades, por meio de cursos de formação para as equipes técnicas e troca de experiências para que os governos possam replicar os sucessos e a voceria regional e global a partir de diálogos comuns em espaços comuns e globais, incubação para transformar ideias em projetos altamente financiados e procura de alternativas de financiamento, aproximando a Rede a diferentes facilidades, alianças com outros setores para poder dar um passo nesse diálogo de desenvolvimento urbano. Nessa nova fase, a Rede de Biodiversidades da América Latina e Caribe vão contar com uma grande estrutura, funções, critérios de adesão e espaços de diálogo dentro da mesma para apoiar o desenvolvimento urbano a partir de um olhar abrangente nos territórios. O relançamento da Rede de Biodiversidades vai ser fundamental para poder motivar mais tomadores de decisões e também as cidades que fazem parte da Rede vão poder continuar avançando nesse caminho conjunto e mais nessa fase de expansão de crescimento, de pensar como podemos desenvolver a Rede na América Latina. vamos continuar trabalhando juntos por mais tempo de forma abrangente para as cidades mais verdes e sustentáveis. Para mim é um prazer participar nesse programa da CAF para as redes de municípios. Através da Rede sabemos que as cidades podem ser organizadas, podem crescer, podem ser planejadas. Precisamos estar ligados e integrando na América Latina. o que estamos fazendo é um grande desafio, um grande desafio onde nós queremos trabalhar fortemente em conjunto. Visite nosso site de biodiversidades em www.caf.com e conheça mais sobre a Rede. CAF, Banco de Desenvolvimento da América Latina e o Caribe. Uma vez contextualizados, damos a bem-vindade aos titulares de CAF. Agora vamos dar as boas-vindas e escutar os titulares da CAF, Instituições Associadas da Rede de Biodiversidades, e convido o Emil Rodrigues, Diretor de Hábitat e Movilidade Sustentável de CAF, Máster em Urbanismos pela UPC Barcelona, arquiteto UNPH. UNPH, o Red Dominicana recebeu o Humbert Humphrey Fellowship, se certificando em programas especiais dos Estados Humanos e Regionais do MIT. Conta com mais de 20 anos de experiência no campo de planejamento e desenho urbano. Como responsável do projeto, bem-vindo ao nosso colega Emil Rodrigues. Muito obrigado, Marilena. Recebam todos as boas-vindas em nome da CAF e toda a nossa equipe de desenvolvimento urbano. Da mesma forma, queria agradecer e enviar os cumprimentos dos nossos amigos da ONU Habitat, do Instituto Humboldt da Colômbia, e os representantes das cidades que estão ligados às equipes técnicas, das instituições convidadas e todos os grupos de alunos, e que sejam todos bem-vindos. Como vocês podem lembrar, 11 de julho, durante o ato virtual lançamento da segunda fase da rede, nós começamos a funcionar as operações da rede, com o modelo de governança para as cidades, um modelo que a partir desse dia começamos a implementar na região. Como vocês lembram, de forma complementar, apresentamos produtos, serviços para vocês, os representantes das cidades da América Latina e Caribe. Nesse marco, com nossos parceiros, queria dizer que estamos avançando, fornecendo produtos e serviços para as cidades-membros e o público em nosso marco estratégico. Primeiro, o acompanhamento especializado, focado ao treinamento abrangente, experiências presenciais e virtuais, de forma global e regional, de forma representativa, e vamos participar na Copa 16, no entorno mundial, e será um espaço de oportunidade também para refletir o trabalho da rede, para refletir a sua participação. Então, estamos trabalhando com projetos verdes e procurando alternativas de financiamento necessárias para poder realizar esses projetos. Nesse sentido, é necessário que as cidades que vocês representam possam se tornar cidades mais verdes, contribuindo com o cumprimento dos objetivos do S1111. Com o fortalecimento da rede na CAFCO, esperamos avançar em nossos propósitos para ser um banco verde e ser uma referência para vocês, os governos e cidades. Estamos hoje aqui e desenhando esse ciclo de webinars chamado de Transformando Cidades, nos fortalecendo para a sustentabilidade urbana para discutir a importância que as capacidades locais no desenho e implementação de projetos verdes e projetos sustentáveis têm e como funciona esse financiamento e quais são as agendas globais de desenvolvimento sustentável onde vocês podem achar apoio, além das outras que já mencionei. E nesse primeiro webinar, falando sobre sensibilidade da ANAL e o acesso ao financiamento verde, queremos apresentar dois objetivos. Por uma parte, procuramos estabelecer a contribuição da rede, o cumprimento das agendas de desenvolvimento global, como já disse, as metas do ODE 1111, e queremos também mostrar às cidades os benefícios de trabalhar na rede, as modalidades, as possibilidades de financiamento, como enverdecer os programas de desenvolvimento e compartilhar casos de sucesso a partir das suas experiências nas cidades. Nós esperamos com esse esforço conjunto da CAF e das instituições associadas poder ajudá-los para poder desenvolver as suas ideias, progredir e trabalhar de forma estratégica na coordenação das diferentes áreas para atingir os projetos e fortalecermos nessa procura da sustentabilidade urbana. Eu, em breve, queria dar as boas-vindas e dar a palavra à minha colega Rui, à minha colega Rui, da ONU Habitat. Muito obrigada. Vou apresentar a Rui para a ONU Habitat. que ele é coordenador ele está em programas de desenvolvimento abrangente, serviços básicos na África, Europa e América Latina, e além disso, é líder das plataformas mundiais de advocacy na ONU Habitat e coordenador das alianças regionais e interinstitucionais para a América Latina e Caribe. Vamos dar as boas-vindas para compartilhar a sua mensagem de boas-vindas. Muito obrigado, Maria Helena. Obrigado pelas suas palavras, Emile. E em nome, em meu nome, em nome dos representantes da ONU Habitat para a América Latina e Caribe, recebam todas as boas-vindas. Da mesma forma, eu agradeço nossos parceiros estratégicos da iniciativa de cooperação com a rede de biodiversidade, SCAF, o Instituto e o Instituto Humboldt, bem como todas as autoridades locais e instituições convidadas e o público em geral. Sejam todos bem-vindos nessa atividade. Bom, a ONU Habitat, como Emile já mencionou, dentro da trajetória e cooperação que tem com a CAF, em 10 de março desse ano, assinou um acordo em colaboração com o objetivo de apoiar os esforços e a promoção do desenvolvimento urbano sustentável, harmonizando esse conceito de biodiversidade e as agendas globais de desenvolvimento. através desse fortalecimento da agenda na América Latina e Caribe, em colaboração com o Instituto Humboldt, com o qual vamos e nós estamos já trabalhando desde o escritório de Bogotá em relação aos temas para avançar com os novos indicadores e novas áreas de pesquisa que possam contribuir com as cidades nesse esforço de incorporar a biodiversidade no planejamento das cidades. Nesse acordo em colaborações, estabelecemos três produtos concretos, um deles é sobre a metodologia e o planejamento para poder ajudar as cidades nesse alinhamento de projetos com a nova agenda urbana, bem como os objetivos de desenvolvimento sustentável. E um segundo ponto que seria sobre o desenvolvimento de capacidades para a rede de biodiversidades e dessa forma poder localizar as agendas globais de desenvolvimento. O terceiro ponto como o Emil já disse é a incubação de perfis de projetos estratégicos que são estruturados e vamos começar com três cidades da agenda em alinhamento com a agenda urbana e os objetivos de desenvolvimento sustentável. O webinar de hoje se enmarca no ponto número dois de desenvolvimento de capacidades da rede e esse é o primeiro webinar de uma série de três espaços que vamos ter em breve em um ciclo de webinars e vamos compartilhar metodologias, informações, material onde as autoridades poderão resolver problemáticas comuns de forma prática e enfrentar as iniciativas que tornem possível a transformação das cidades tradicionais para as cidades verdes para uni-las a um modelo de biodiversidade de forma em que nesse primeiro webinar com o título Sensibilização Sobrenão IODESI e acesso ao financiamento verde esperamos obter insumos iniciais para o desenvolvimento de uma cartela que vai fornecer informações instrumentos e insumos e vai integrar as principais ferramentas e alinhamentos que começaremos a compartilhar ao longo desse ciclo de webinars em conclusão esperamos que esse esforço conjunto entre a CAF e a ONU Habitat e todas as instituições associadas que estão ampliando permitam criar e ampliar espaços de diálogo para impulsionar a implementação das agendas globais por meio das ações locais com esse enfoque de biodiversidade muito obrigado a todos e que tenham uma ótima discussão com muito proveito e com muitas informações muito obrigado muito obrigado Emil e Joy da CAF e ONU Habitat e suas mensagens de boas-vindas e agora vamos abrir a nossa primeira atividade desse programa de webinars agora vamos começar com uma mesa redonda chamada de articulação da rede de biodiversidade com as agendas globais e para isso vou apresentar Rainer Ferretti que estará encarregada de moderar a mesa ela é Rainer Ferretti coordenadora do escritório do país para o Brasil do CONSUL e ONU Habitat é formada como como mestre em relações internacionais conta com mais de 19 anos de experiência em ONU Habitat meio ambiente mudança climática e dados informações desde 2011 é responsável de programas e projetos implementados por ONU Habitat no Brasil desde 2023 no CONSUL em forma paralela entre 2008 e 2013 fez parte da equipe pedagógica do curso de relações internacionais do Centro Universitário Metodista Bennett impartindo disciplinas do curso Rainer bem-vinda me permite um minuto antes de te dar o microfone quero dizer ao nosso público que em breve estaremos compartilhando um link e QR Code através do chat da sessão para que possam enviar as perguntas aos nossos membros o painel para que algumas delas possam ser transmitidas e respondidas durante os últimos 10 minutos antes de encerrar a nossa mesa agora bem Rainer bem-vinda o microfone é seu muito obrigada o microfone é seu obrigada Rainer muito obrigada Maria Helena eu queria começar desejando bons dias a todas e todos boa tarde aos participantes que estão no Brasil como eu e é um prazer poder moderar esse painel essa mesa sobre um tema tão importante como é a articulação da rede de biodiversidade com as agendas globais e quando falamos em agendas globais pensamos mais do que nada na nova agenda urbana dirigida a gestão urbana até o ano 2036 para a conferência Habitat III a agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável as metas a biodiversidade o marco do SENAI que nos orienta aos riscos de desastres do Acordo do Paris enfim temos muitos acordos e declarações globais que hoje estão ligados com a vida nas cidades então a articulação dessa rede de biodiversidades com essas agendas representa um grande passo na promoção da sustentabilidade urbana na conservação da biodiversidade em contexto globalizado num mundo onde o fenômeno da urbanização avança rapidamente e as cidades se enfrentam desafios a cada vez mais complexos na preservação dos ecossistemas globais e é por isso que é importante fortalecer as iniciativas locais e estabelecer conexões entre as ações as políticas urbanas os compromissos internacionais mas em temas ambientais que não respeitam as fronteiras então a nossa mesa conta com pessoas especialistas no tema agradeço muito e vou apresentá-los justamente falando sobre o impacto global e as cidades vendo cidades mais resilientes inclusivas com igualdade que possam viver em harmonia com a natureza e para isso temos a participação da minha colega Andrew ou minha colega Andrew Root que faz parte da subdivisão de desenvolvimento de programas ONU Habitat Andrew é arquiteto e mestre em ciências sociais desenho urbano tem uma ampla experiência em planejamento urbano e desenvolvimento de conceitos gestão de projetos incidência e negociação política particularmente em matéria de cidades sustentáveis trabalha muito tempo em nossa agência é um prazer compartilhar esse espaço com nosso colega Andrew Rudd temos a participação da Bárbara Barros gerente senior de financiamento para adaptação do programa global de financiamento para as cidades da rede C40 C40 CITES responsável em apoiar a rede para acelerar o financiamento para projetos de adaptação climática a partir do treinamento técnico de representantes municipais para a preparação e o desenvolvimento de carteira de projetos financiados em conexão entre financiamento e assistência técnica Bárbara já apoiou cidades globais na África América Latina em países como a Índia e Brasil sobre o tema do financiamento climático anteriormente a Ju como assessora técnica para o Rio de Janeiro como parte do programa de planejamento para a ação climática C40 desenvolvimento do plano de desenvolvimento sustentável e a ação climática do município da cidade além disso trabalhou para a cidade do Rio de Janeiro na lente de mudança climática no plano estratégico municipal arquiteta e urbanista mestre de engenharia urbana pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e especialista em financiamento da adaptação por Frankfurt School of Finance and Management também contamos com a participação da Ana Maria Badell que é chefe da Badell que é chefe da Prefeitura de Barranquilla Colômbia catalisando o desenvolvimento sustentável e ela desenha e implementa estratégias de desenvolvimento com impacto tangível integrando focos territoriais inovadores a sua trajetória abrange investidores para a promoção das marcas de país organização de territórios e empresas impulsionando o desenvolvimento das cidades tem apoiado a articulação dos setores públicos privados multilaterais ONGs com um profundo entendimento das suas dinâmicas na Colômbia e Estados Unidos liderou a criação de programas pioneiros em desenvolvimento projetos exteriores liderança sustentável e destaca sua capacidade na rede de equipes diversas e gestiona equipamentos ambiciosos concretos que impulsionam o progresso e bem estar nas comunidades estamos bem acompanhados por todos os nossos membros do painel dessa mesa e vou começar com algumas perguntas detonadoras para que os nossos especialistas possam compartilhar a sua visão sobre o tema então vou começar com o Andrew Rudd então Andrew eu vou fazer uma primeira pergunta quais metodologias e ferramentas alinhadas na OD1111 e agenda urbana podem ser implementadas a partir da agenda de biodiversidade para poder promover práticas sustentáveis e a conservação da biodiversidade em entornos em nível mundial então gostaria de compartilhar a visão da ONU Habitat na contribuição dessas agências à rede o microfone é seu Andrew Rudd muito obrigado eu vou transmitir eu estou muito feliz vou transmitir estou muito feliz por estar aqui mas por favor uma desculpa que não vou apresentar em espanhol há muito tempo há muito tempo que não trabalhava em espanhol então agradeço muito que a CAF tenha colocado serviços de tradução de interpretação simultânea muito obrigado eu vou vou falar em inglês agradeço os intérpretes estou muito feliz por estar hoje aqui com vocês e realmente estou muito empolgado muito emocionado por esse momento que começamos pela adoção desse marco da rede de biodiversidades e a adoção também da resolução da ONU Habitat a primeira resolução desses três temas adotados nesse contexto das Nações Unidas e isso também tem a ver com essa iniciativa de biodiversidade estamos muito felizes pelas informações e também essas ferramentas que temos aqui online e estou também realmente muito muito feliz e surpreso e com muito medo ao mesmo tempo pelas ameaças mas tenho esperança que com essas ferramentas de vanguarda se nós aplicarmos todas as soluções vamos ter oportunidade de evitar catástrofes então eu estive em Nova Iorque garantindo e conseguindo esse OD11 e precisamos explicar os Estados membros da governança e se os países conseguiam se desenvolverem sozinhos mas inclusive existem muitos países que não conseguem ou devem ver qual é o impacto e não conseguem não conseguem ver esse grande impacto que os ecossistemas têm para eles então e que temos muitos benefícios e se as cidades desses todos benefícios que vêm da plantação de árvores podem implementar mais esses programas de plantação de árvores então esses programas de diversidade ou esse ODS 1111 tem três pontos importantes o ponto 1 espaços verdes 11.3 de planejamento urbano para o crescimento e 11,8 está nas políticas nacionais que promovem o crescimento rural urbano e também uma grande sinergia com uma grande sinergia porque temos ODS 11 com os espaços verdes e azuis e o objetivo 1 também para atingir uma maior escala e temos um novo plano para mobilizar governos nacionais incluindo as cidades para agir e para preservar a biodiversidade e eu acredito que é muito bom que essas três dimensões estes três pontos das cidades nas fronteiras das cidades e além das fronteiras também estejam alinhados com o que os nossos colegas aqui chamam de local do próximo e do afastado e nesse conceito dessas três escalas onde precisamos conhecer o impacto das decisões que estamos realizando nas cidades a cada dia e isso me ajuda também a entender não apenas as políticas ou políticas globais e para atingir o nosso objetivo esse marco 30 devemos preservar 30 e preservar 30% e devemos fazer muito mais trabalho devemos fazer muito trabalho em relação à conservação à restauração porque a restauração não pode continuar com o ritmo com esse ritmo e ainda temos temos muitos exemplos no espaço da conservação que por enquanto onde hábitat está se focando fechando essa brecha e isso vou falar sobre três ferramentas que vão se complementar muito bem vou falar sobre a primeira mais nova estamos trabalhando já em um programa chamado hotspot e espero que isso possa ser bem traduzido hotspot é um ponto crítico para a biodiversidade então é assim como temos traduzido junto com a universidade de trans junto com a universidade da Pennsylvania e é o primeiro algoritmo no mundo que utiliza dados abertos para projetar os riscos do uso da terra perda da biodiversidade e os efeitos climáticos e até o ano 2050 estamos fazendo isso em uma escala 30 e é muito importante porque nos traz um grande crescimento para as cidades e temos evidência também para tomar decisões em sítio para ter um grande desenvolvimento e menos riscos onde possamos expandir achar soluções baseadas na natureza nesses lugares onde existe um risco e isso também nos motiva para preservar e conservar temos uma grande conversa que começou em diferentes cidades falando sobre os benefícios e as desvantagens entre diferentes cenários entre a terra e também estamos trabalhando há sete anos trabalhando na avaliação de espaços públicos nas cidades e na criação de um inventário ativos espaços e o objetivo é recrutar alunos e sair e utilizar seus celulares relocalizar todos os espaços verdes numa cidade em cidades onde talvez as pessoas não saibam quais são os espaços públicos mas esses espaços são muito úteis para as pessoas para ter uma avaliação mais qualitativa para saber quem é o dono do espaço como utilizamos a segurança a biossegurança e como utilizar essa camada de dispositivos de gravação como isso pode ser levado a uma paisagem às cidades e priorizar os projetos onde podemos investir e as coisas que nós podemos fornecer os benefícios que podemos fornecer em curto prazo para as cidades e essas ferramentas também é o índice da biodiversidade conhecido também como o índice da biodiversidade das cidades de Singapura e que tem 28 indicadores públicos e muitas cidades não sabem os recursos com os quais contam isso permite estabelecer um monitoramento em um índice abrangente que não apenas inclui as espécies mas a terra que é preservada e também os ecossistemas e também mostramos o que temos nas cidades para a governança e o manejo estamos muito felizes por todo o trabalho que estamos realizando e com muito prazer vou responder as suas dúvidas mas vou encerrar a minha apresentação aqui muito obrigado ótimo muito obrigado muito obrigado Andrew sempre a sua palestra muito interessante e escutar os avanços da ONU Habitat com certeza vamos ter outras perguntas mas queremos escutar agora a Bárbara Barros Bárbara queria perguntar como a governança das cidades desmembro da rede de biodiversidades é crucial nas ações de combate climático e a construção da resiliência urbana como é marcado no marco da Sendai podemos já falar sobre experiências bem sucedidas vinculadas aos objetivos dessas agendas complementadas nesse C40 e podemos falar também da governança das cidades da rede frente a mudança climática e a resiliência na sequência também podemos focarmos nas experiências bem sucedidas então vou dar o espaço para que para utilizar o tempo da melhor forma muito obrigada pela sua participação é uma honra ter você aqui muito obrigada e obrigada pela oportunidade de falar sobre um tema que é a governança eu adoro esse tema da governança espero não cansar a audiência como eu oportunhou mas vou fazer o melhor para falar espanhol espero que possam entender então antes de falar sobre o tema da governança acho que é importante também trazer o contexto das redes de cidades C40 e como trabalhamos com as cidades porque isso também ajuda a explicar como trabalhamos com a governança das cidades muito bem então acho que muitos não tinham escutado ouvido falar da cidade C40 e nós somos uma rede de grandes cidades globais sem aproximadamente sem atualmente que liderado por prefeitos atualmente liderado pelo prefeito de Londres temos a função principal de ajudar as cidades lideradas pelos nossos prefeitos para apoiar as cidades implementar as ações climáticas eu adoro tudo o que Andrew disse porque isso está ligado com o apoio das cidades para a redução de emissões de efeito estufa e também para apoiar as cidades com as consequências da mudança climática as adaptações e estamos bem alinhados em tudo que o Andrew falou estamos adotando soluções baseadas na natureza e a promoção de biodiversidade cidades é um pouco o nosso contexto da rede cidades C40 cidades como Rio na América Latina Rio onde eu moro São Paulo Salvador Buenos Aires Medellín Guadalajara Cidades do México e outras cidades na América Latina queria falar sobre governança no sentido também de pensar nas dificuldades que as cidades devem enfrentar para implementar seus projetos para adaptação climática especialmente focados em soluções baseadas na natureza e promoção da biodiversidade vamos lembrar um pouco como o Andrew disse que no passado os projetos de infraestrutura urbana eram todos baseados na estrutura cinza então isso marca o planejamento principalmente desde o modernismo nas infraestruturas nas infraestruturas urbanas cinzas e isso ainda marca o planejamento urbano das cidades isso é muito importante porque nós vemos como uma grande dificuldade e queria também trazer como um tema de recomendação para as cidades é que devemos pensar em trazer as soluções baseadas na natureza dos projetos de uma forma abrangente quando falo sobre isso é porque quando trabalhamos diretamente com cidades é muito importante ver que são temas ambientais e não pensamos em forma abrangente como a natureza por exemplo em temas de moradia de drenagem devemos pensar também em temas como saúde sabemos que a promoção da natureza é muito importante para a promoção da cidade saudáveis e porque não pensamos em estratégia de saúde que deve estar envolvida com o departamento de saúde então é um ponto de recomendação para nossas cidades e também tem outro ponto que é muito importante onde devemos pensar em soluções baseadas na natureza e natureza baseado em biodiversidade e são projetos onde devemos pensar no final da cadeia da manutenção é muito crítico ver que esses projetos são lindos bem planejados bem estruturados com perspectivas que nós arquitetos adoramos mas quando são projetos que às vezes não integram secretarias que são necessárias para financiar e implementar os programas por exemplo a manutenção eu tenho um caso maravilhoso e não é do C40 mas recentemente Niterói é uma cidade perto do Rio que tem um projeto de jardins filtrantes maravilhosos e nesse projeto o que eu adoro dele é que um projeto que além de ser um projeto que transformou toda a biodiversidade local também também é um projeto que tem um grande apoio de manutenção para garantir para garantir que os jardins pendurados possam ter uma manutenção e é muito importante lembrar que também devemos ter empregos verdes porque a mão de obra foi necessária para garantir que esses jardins que não são poucos e que demandam muitas pessoas para manter esses jardins esses espaços foram realizados para manter essa infraestrutura então é muito importante também pensar nas soluções baseadas na natureza e biodiversidade como motores de produção de empregos verdes para essa nova economia verde nesse novo cenário de emergência climática e também acho que como somos uma rede de cidades de prefeituras é muito importante lembrar sobre a importância de envolver os tomadores de decisões envolver os atores e principalmente mostrar a importância dos benefícios da promoção de cidades biodiversas e eu adoro ver a cidade de Barranquia que tem isso e como a Barranquia abraça a agenda desde o início isso mostra a inovação das cidades mostra a liderança isso é muito importante além de trazer muitos benefícios inclusive empregos e é por isso que também gostaria de dizer que C40 também tem um compromisso de meta chamado de acelerador da natureza urbana que é um compromisso que os prefeitos assinam para para aumentar em 30 a 40% as áreas naturais das cidades até 2030 ou facilitar o acesso dos cidadãos dessas áreas verdes até 2030 também agora temos vários prefeitos que já assinaram aqui na região de Bogotá Medellín Guadalajara Rio São Paulo São Paulo Curitiba e isso é um tipo de instrumento importante para ajudar as cidades e também queria complementar e trazer nessa perspectiva da rede de biodiversidade porque voltando ao início da governança a pergunta seria por que a governança porque a governança e não implementam as ações então é importante trazer esse apoio de ecossistemas e esse ecossistema e parabenizo a CAFE no Habitat o Instituto Humboldt e também nós C40 apoiando as cidades porque com esses instrumentos essas matérias que apoiam que o Andro mencionou ótimos instrumentos das cidades são elas as cidades as que utilizam esse material esse conteúdo e experiências e se fortalecem e eu parabenizo a rede da biodiversidade porque vocês estão fazendo um grande esforço para implementar as ações e Rainer eu falei muito mas também esqueci de falar sobre as experiências das minhas experiências mas eu prometo que vou falar depois sobre a experiência porque já falei muito eu tenho grandes experiências que queria compartilhar em relação a governança tive uma experiência não é na América Latina infelizmente mas acho que uma experiência ótima na cidade de Montreal a cidade de Montreal foi inclusive uma cidade que temos a Copa de Vida diversidade na Colômbia mas na última foi em Montreal na Copa e a cidade que e que também acelera a natureza urbana e há uma coisa muito importante que a cidade cria uma meta de 10 a 15% do seu planejamento de capital para medidas de adaptação climática e grande parte delas estiveram envolvidas para a infraestrutura verde isso além de ser incrível a clara definição das cidades e os investimentos em projetos de infraestrutura verde eu adoro ver o fato de que a cidade envolveu o departamento de finanças para ter uma metodologia para avaliar como as cidades estão criando os projetos e quais tipos de projetos estão alinhados com a infraestrutura verde ou quais projetos tem estruturas mistas e para avaliar com quais projetos os compromissos da cidade não estão sendo apoiados então esses são fatores que ajudam muito a fortalecer a governança da cidade também queria dizer que uma coisa muito interessante porque falamos muito de uma tive uma experiência recente no meu acelerador em Guadalajara na cidade de Guadalajara que está atingindo as metas das cidades e está implementando corredores verdes uma coisa muito interessante que a cidade está fazendo é que a cidade está fazendo investimentos em desenvolvimento de dados e a cidade está realizando um projeto para mapear a estrutura verde e as novas áreas que precisam da implementação e está alinhado também com os comentários do Andrew sobre as metodologias verdes para avaliar os hotspots as áreas mais críticas de calor então esse tipo de atividade é muito importante para fortalecer a governança e finalmente temos a experiência da cidade de São Paulo que eu adoro que é a experiência de implementar os jardins de chuvas em toda a cidade porque essa experiência é muito interessante porque as cidades a cidade de São Paulo tem programas e tem áreas grandes e temos a parte de implementação e estrutura de subprefeituras e essas regiões têm equipes que são responsáveis para dar manutenção às infraestruturas de áreas o mais interessante é que eles implementam os jardins de chuva lembra da cadeia que eu falei e fazer a transformação na cadeia a cidade de São Paulo tem essa equipe que faz manutenção que implementa os jardins de chuvas e manutenção então eu queria trazer isso como uma recomendação pensar nas soluções e a promoção das biodiversidades de uma forma para a gente estou muito feliz por complementar com as perguntas muito obrigada Rainy muito obrigada Bárbara sempre muito interessante escutar você e também essa experiência da C40 e as práticas de referência onde podemos utilizar as lições aprendidas do C40 agradeço muito a sua participação agora dou a palavra a Ana Maria Badel Ana Maria eu gostaria de aproveitar a sua presença pensando o que devemos fazer diferente nas biodiversidades para que as ações de conservação da biodiversidade nas cidades se tornem realmente um motor de desenvolvimento humano urbano um motor de desenvolvimento urbano sustentável conforme o estipulado no CBD e como podemos contribuir do ponto de vista das agendas globais Ana Maria o microfone é seu Ana Maria Badel consegue me ouvir muito bem bom dia a todos boa tarde estou na minha casa porque hoje aqui é feriado então tenho problemas técnicos porque fiquei estou ficando sem bateria vou tentar falar rápido porque eu acabei de perceber que eu tenho problemas técnicos e então se vocês escutam o barulho uma desculpa não estou no escritório hoje dia feriado mas não queria perder a oportunidade de falar com vocês uma desculpa pelo barulho vou tirar a minha câmera para poder aumentar a qualidade do meu áudio pronto acho que consegui solucionar muito obrigada é uma honra para mim estar aqui representando Barranquilla eu tenho uma história muito linda para contar e não apenas porque acho que é muito importante ter a oportunidade entre a rede de compartilhar experiências mas também aprender para mim é importante poder aprender de todos vocês e saber como podemos continuar trabalhando consolidando os caminhos para a biodiversidade entendendo isso como obrigação responsabilidade mas também como oportunidades como oportunidade para ter um desenvolvimento da qualidade de vida de todos os habitantes de Barranquilla estão me ouvindo bem? muito bem quando perguntaram ou pediram para fazer parte do seminário com a pergunta de o que as cidades devem fazer diferente para poder impactar e continuar contribuindo nesse caminho de crescimento e ter essas oportunidades é claro que não existe um caminho único uma forma única de de obter soluções e também de entender a biodiversidade como como motor de desenvolvimento urbano e avançar com o cumprimento dessa agenda global com a qual Barranquilla está comprometida a partir do primeiro dia as cidades estamos começando a percorrer esse caminho temos algumas cidades mais avançadas do que outras mas em termos gerais estamos construindo uma uma forma para para poder enfrentar desafios experiências que que esse crescimento nos urbano que esse crescimento urbano nos nos mostra respeitando os nossos ecossistemas embora não tenhamos uma 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 resposta exata estamos caminhando nesse processo estamos aprendendo que o primeiro passo é que essa cidade deve adotar os programas de conservação da mudança climática no dia a dia na agenda do desenvolvimento urbano são termos que são termos que quando parece que todo mundo entende mas nem todas as pessoas entendemos o que quer dizer a mudança climática mitigação biodiversidade e esse trabalho de evangelizar para que todos possamos entender esses termos todos os líderes nos centros públicos academias fundações todos devemos falar nessa mesma essa mesma língua essa linguagem envolver todas as atividades e experiências para poder envolver para estar envolvidos nos diferentes pontos de vista nos diferentes atores chave do desenvolvimento para entender que essa agenda deve ser refletida em conhecimento e em oportunidades que cada uma das pessoas podem implementar e entender em segundo lugar o mais importante acho que depois de entender isto o mais importante poder refletir nos instrumentos aqui em Barranquilla temos um plano de desenvolvimento baseado no trabalho e tudo que está relacionado com sustentabilidade e recuperação de ecossistemas como um eixo de desenvolvimento se não está incorporado então vamos se não estamos focados em desenvolvimento não existe isso é chave poder atingir isto como um capítulo principal que envolve inclui as diferentes áreas de desenvolvimento uma vez tendo esses eixos como prioridade então então podemos refletir esses projetos esses projetos emblemáticos do território para poder avançar no cumprimento dessas metas essa visão global deve ser traduzida em passos concretos para atingir metas indicadores para poder refletir tudo o que definimos no plano de desenvolvimento como prioridade e no caso de Barranquilla a fazenda Maiorquim que é o projeto emblemático de uma cidade biodiversa esse projeto responde um progresso de cidades onde temos mais de 100 anos e onde identificamos que a recuperação dos ecossistemas era um chave era um chave para ser cidades resilientes frente a mudança climática mas além disso conservar os ecossistemas e nós entendemos que devemos integrar soluções baseadas na natureza e nesse sentido procuramos preservar a fazenda de Maiorquim a fazenda de Maiorquim tem muitos anos era um lugar e os barranquieiros não sabíamos não tínhamos conhecimento não conhecíamos essa fazenda e se não sabíamos que existia não havia o interesse de estar perto dessa fazenda Maiorquim porque era um lugar onde chegavam todas as águas residuais onde onde a natureza estava completamente desligada e poluída pelas cidades não era um lugar agradável não era um lugar de orgulho nem era um lugar de orgulho para as cidades então para poder realizar o projeto devíamos pensar no financiamento e entender os caminhos de financiamento para garantir como como essa cidade podia ser financiada e nós desenhamos esses esquemas de financiamento para as cidades e assim conseguimos realizar a iniciativa e Barranquilla entende sempre entendeu é importante de trabalhar em rede e aqui reconhecemos o esforço das redes internacionais como uma ferramenta muito poderosa para não apenas para somar esforços atender desafios da região compartilhar experiências e como não existe um único caminho mas estamos num processo de aprendizagem devemos vincularmos as redes de diversidade essa plataforma sem dúvida tem sido importante para compartilhar experiências aprender e poder enfrentar desafios de forma conjunta para poder realizar os nossos projetos esta rede começou em 2019 nasceu a rede Barranquilla assinamos a declaração de Barranquilla por parte de oito prefeitos e nesse momento tenho certeza que Barranquilla não tinha clareza absoluta do que significava estar vinculados à rede do que queria dizer estar comprometidos com esse desenvolvimento de integrar as questões ambientais em todas as áreas da cidade esse foi o primeiro ponto da mão com a parte consumamos projetos começamos a entender os desafios incorporamos vínculos em todos os processos de planejamento das cidades a participação nas redes em eventos em cenários internacionais e eventos como o Fórum Mundial são fóruns-chave para que a cidade pudesse estar ligada com espaços e o desenvolvimento das cidades a estratégia de diplomacia tem conseguido fornecer uma visão de forma nacional tinha uma visualização nacional mas não internacional e essa foi uma ferramenta para que a cidade pudesse ser reconhecida de forma internacional e não nacional apenas para poder obter fontes de financiamento que vão da assistência técnica a cooperação não reembolsável apoio a governos nacionais e aqui destacamos programas de atores chave para que a cidade possa ter apoio de financiamento para desenvolver os projetos emblemáticos e também queria falar que aqui em Barranquilla arrancamos a administração 2024 é a terceira prefeitura que temos temos quatro anos trabalhando com essa prefeitura e um dos temas que aprendi desde que comecei a trabalhar com a prefeitura isso se reflete na agenda biodiversidade é que demos um passo além conectando sempre as cidades e os cidadãos sempre colocam na metade isso faz parte das conversas para o planejamento das soluções então isso é chave porque não apenas empoderamos os cidadãos como parte do projeto mas além disso geramos oportunidades de desenvolvimento econômico para os cidadãos e essa mistura é muito interessante importante para continuar trabalhando com as pessoas para desenvolver esse tipo de oportunidades entendemos que os cidadãos devem estar no centro do planejamento urbano e as apostas devem entender impactos não apenas sobre natureza mas sobre a qualidade de vida dos cidadãos e do desenvolvimento econômico estamos preocupados em desenvolver ou envolver os cidadãos nas operações definindo rotas e procurando que a comunidade entenda esses conceitos e possa ser consciente sobre o uso dos recursos e também tornarmos nos tornar os serviços ecossistêmicos em programas interessantes e hoje estou agora que vou na fazenda de Maiorquim vemos agora a recuperação do parque e agora temos espaços de interação com a natureza aqui temos um grande impacto na recuperação dos manglares mas os cidadãos estão já conectados com a fazenda e estamos sendo estamos vendo também fontes de emprego e renda para os cidadãos e isso é chave para todo o processo desse tipo de projetos dos líderes locais são agora guias de turistas guias para alguns parques e para os corredores verdes agora estamos investindo nesses locais estamos investindo e agora estamos percebendo que não tínhamos que investir apenas no meio ambiente mas também na economia e também ter um um investimento agora temos um um investimento mais holístico e estamos envolvendo outras outras áreas pensando nas pensando nos investimentos verdes estamos envolvendo não apenas muitas áreas mas agora estamos mais resilientes mais saudáveis e eu queria me atrever a dizer que como representante da prefeitura estamos também fornecendo saúde física saúde mental e temos soluções holísticas que se atletem também em nossas oportunidades em grandes oportunidades e também vou fazer um resumo do que já disse integração transversal para o meio ambiente como conseguimos unir todas as infraestruturas políticas econômicas e sociais e dois como a valorização econômica dos serviços ecossistêmicos devemos aumentar o valor econômico das biodiversidades urbanas a participação dos cidadãos é muito importante para mim isso é chave para determinar que Barranquia possa liderar esse tipo de transformações a transformação mental do cidadão também inovação e tecnologia temos soluções baseadas em tecnologia colaboração intersetorial não pode faltar esse trabalho intersetorial em setores públicos privados isso tem sido muito importante e nesse tipo de iniciativas as métricas também são muito importantes as métricas de impacto de sucesso são metas holísticas que impactam os projetos de forma holística educação evangelização conscientização que as pessoas como que as pessoas comam respirem comuniquem e vivam esse tipo de experiências acho que isso é chave e alinhamento com as agendas globais garantir que as nossas ações estejam alinhadas com os acordos de sustentabilidade acordo Paris acho que isso é o mais relevante importante na hora de trabalhar em Barranquilla e finalmente encerrando a minha palestra estamos começando a trabalhar com esse tipo de exercício como a fazenda Maiorquin mas temos outros projetos numa cidade que está comprometida com isso e independentemente do prefeito agora vamos ter um outro prefeito que vai estar alinhado com o nosso projeto e vai continuar comprometido com nossos projetos muito obrigada Ana foi muito interessante escutar sobre a experiência de Barranquilla e todas as lições aprendidas os pontos de fortaleza que outras cidades podem e devem considerar estamos recebendo muitas perguntas do público para os nossos membros do painel temos o tempo temos pouco tempo esses seminários são muito importantes mas as apresentações do Andrew da Bárbara e da Ana foram muito completas muito claras então vamos fazer algumas perguntas que chegam desde o público então vou começar primeiro com a primeira pergunta para o Andrew e Andrew por favor seja breve nas suas respostas também Bárbara e Ana sejam breves para poder encerrar com o painel e continuar com o programa Andrew a pergunta é uma pessoa uma instituição privada qualquer pessoa pode ter acesso a essa ferramenta para medir os riscos e os índices de cumprimento e o equilíbrio de terrenos e ecossistemas e faz-se a metodologia e a Baird está disponibilizada e onde as pessoas podem achar essas ferramentas e metodologias rapidamente isso está aberto e disponível e às vezes é um pouco complicado e é um pouco complicado mas os algoritmos são complicados mas todas as fontes de dados que possamos compartilhar estão aqui e é uma resposta básica não sei se a resposta é suficiente mas é isso que eu queria compartilhar eu vou compartilhar o link no chat agora vamos escutar a próxima pergunta para Bárbara Bárbara existem documentos ou metodologias no C40 para implementação dos jardins de chuva as cidades da Bolívia estão inseridas em atividades de C40 então por favor responda essas perguntas brevemente muito obrigada muito bem infelizmente não mas o que nós temos em C40 é um portal um portal com todas as informações e conteúdos estão disponíveis em espanhol então para cidades que não fazem parte da rede C40 estamos compartilhando as informações e sobre o jardim de chuva para algumas cidades já fizemos isso foi treinamento para poder implementar para saber como implementar um jardim de chuva e temos informações de como como guias gerais para poder implementar soluções baseadas na natureza e vou estou compartilhando informações e guias gerais e também e também posso compartilhar todas as informações pelo e-mail para poder compartilhar as nossas experiências muito obrigada Bárbara e temos uma pergunta para Ana de Barranquilla nosso público quer saber se vocês já mediram o impacto das ações implementadas em Barranquilla nós estamos já conseguindo medir o impacto em Barranquilla fizemos isso ao longo da implementação de todas as ações Ana por favor seja breve na sua resposta estamos ouvindo estão me vendo aqui na minha câmera muito bem em Barranquilla tem em todos os projetos de Barranquilla sempre temos sempre temos medições de impacto e temos requerimentos como cidade para poder unir contas de qual tem sido o impacto como já disse não não medir apenas o impacto do meio ambiente mas o impacto holístico temos vários programas com impacto em termos de qualidade de vida esse projeto o que quer dizer em termos de arrecatação de impostos o que quer dizer isso em termos em todos os eixos em tudo que afeta então a decisão de Barranquilla sempre tem sido de medir holisticamente os projetos e os programas com o objetivo de construir resultados e torná-los expostos para os cidadãos essa é a minha resposta muito bem muito bem Ana bom estamos encerrando o nosso painel é uma pena porque é um painel muito interessante agora eu vou agradecer Andrew Andrew você pode se despedir gostaria de dar alguma recomendação para a rede de biodiversidades que as cidades devem fazer ou fazer coisas que não podem faltar no processo de planejamento você gostaria de se despedir com alguma recomendação o piso é seu o microfone é seu eu tenho quatro letras e acho que espero que sejam traduzidas em espanhol e português também é o engajamento o engajamento é a primeira então é o emprego o investimento mas mas desde um ponto de vista a evolução a igualdade a empatia e o enforcement acho que para as nações unidas é muito importante devemos evoluir a questão das quatro devemos falar sobre a mudança do uso de terra e também esse é o trabalho a preservação é o nosso trabalho queremos atingir isso estamos também trabalhando com igualdade e os riscos nas cidades estão distribuídos de forma desigual então a conservação às vezes é para algumas áreas e não para outras então devemos trabalhar com igualdade devemos achar a forma de obter benefícios vantagens e poder desenvolver os lugares então acho que essa articulação de vantagens e desvantagens é muito importante também a aplicação da lei é um tema muito importante os governos locais devem ser eleitos corretamente isso pode nos ajudar para ter mais apoio mais apoio público em longo prazo em meio longo prazo não apenas para os temas eleitorais e também empatia empatia é muito importante muitos desses riscos tem a ver com como estamos perdendo natureza como conseguimos que as pessoas se importem com a natureza antes que seja tarde se podemos articular essas letras é o mais rápido possível vamos ver o impacto mas esses são os desafios principais que os meus colegas me inspiram os meus colegas me inspiram muito e vemos como podemos como podemos resolver todos esses desafios muito obrigado você pode falar espanhol porque você começou falando espanhol muito bem então você pode falar em espanhol nas suas próximas palestras obrigada Andrew agora Bárbara gostaria de encerrar ou mandar alguma mensagem que ache importante para as nossas cidades a palavra é sua muito obrigada Rainer só para finalizar dizer que é uma honra participar desses temas e junto com Andrew agradeço por esse espaço para poder promover a biodiversidade e promover saúde como Ana Maria disse promover cidades saudáveis que promovam a saúde não apenas física mas mental é fundamental e isso envolve as comunidades e é importante para a transformação da América Latina que está tendo interações desiguais então é muito importante integrar todas as cidades Bárbara muito obrigada nos agradecemos muito pelo seu tempo e por compartilhar a experiência do C40 e agora Ana Maria também poderia encerrar estamos já temos já pouco tempo e queremos agradecer a apresentação da Bárbara sobre Barranquilla representando a nossa querida Colômbia eu não apenas quero agradecer o espaço desde o ponto de vista de Barranquilla para todos que temos a necessidade de conectar com soluções estamos tendo conversas para para poder trabalhar de forma articulada e poder continuar trabalhando com a gente como cidade queremos que conheçamos modelos de todo o trabalho que temos realizado e muito obrigada por ter me escutado muito obrigada Ana Maria eu encerro nossa mesa nosso painel agradecendo especialmente os nossos membros do painel agradeço o público que participou participou e colocou as perguntas no chat e agradeço a Marilena Espinosa do México quem também agradeço pelo convite e toda atenção para os colegas da ONU Habitat América Latina muito obrigada Maria Helena Rainer muito obrigada a todos os membros do painel também que participaram dessa mesa agradeço muito o nosso público que estão seguindo a transmissão e também para não demorar mais vou continuar ou vamos continuar com o programa do webinar vamos ver o segundo momento do evento que é um painel de especialistas denominado acesso ao financiamento verde para acelerar o cumprimento das agendas globais de desenvolvimento sustentável desde as ações dos governos locais da rede de biodiversidades nesse caso vou apresentar o Pablo Lopes que também é como coordenador de moradia e hábitat na gestão de desenvolvimento urbano água e economias criativas da CAF Pablo está especializado na formulação e gestão de projetos de infraestrutura com ênfase nos projetos de desenvolvimento urbano trabalhou como trabalhou em políticas regionais e urbanas da Argentina e da Gratia nos últimos 20 anos tem participado em programas projetos urbanos regionais em diferentes países na América Latina e Caribe Pablo tem um mestrado em planejamento urbano otorgado pela Universidade de Londres e um mestrado na administração pública e o grau em engenharia civil otorgado pela Universidade Nacional de Córdoba Argentina Pablo vai nos acompanhar moderando esse espaço e vou dar a palavra ao Pablo muito obrigado Pablo obrigado Pablo muito obrigado Maria Helena bom dia a todos todas para mim é uma honra estar aqui moderando um painel tão relevante como o que vamos ter agora e vamos falar sobre temas muito interessantes que o tema do financiamento verde e vamos ter a presença de dois diretores nesse muito interessante nesse tema de financiamento vamos compartilhar ideias e também com o prefeito de uma das cidades com os quais trabalhamos há muitos anos que é o financiamento e a implementação de projetos vou apresentar rapidamente os nossos três membros o painel vou começar com a Glória Gamero Glória Gamero é diretora de mobilização e aliança financeira na CAF tem uma grande carreira que abrange a banca multilateral de desenvolvimento com experiência profissional em finanças corporativas empréstimos temáticos fundos não reembolsáveis com financiamentos sindicações empréstimos ela trabalha em associações e negociações com agências do mundo entre eles estão as instituições financeiras multilaterais os bancos de desenvolvimento os organismos de crédito para exportação às bancas privadas organizações filantrópicas a Glória e a equipe dela trabalha por atingir um alinhamento sólido com os objetivos de desenvolvimento sustentável especialmente com os recursos financeiros e não financeiros para impulsionar o progresso na América Latina e Caribe vai ser muito importante contar com a opinião da Glória para discutir sobre as questões que vamos apresentar no painel e também temos a prefeita Cristian Zamora Cristian Zamora em engenheiro industrial professor o nosso prefeito Cristian Zamora atual prefeito de Cuenca desde 14 de maio de 2023 até 2027 após realizar pesquisas na Universidade de Cuenca teve o título de engenheiro em ciências em mestre em ciências com especialização em sistemas de produtividade e qualidade pelo Instituto Tecnológico de Monterrey também realizou pesquisas na Business School na Escola Politécnica Federal de Lausana teve um doutorado em ciências administrativas em governo em política pública no Instituto Tecnológico de Monterrey Cristian Zamora é o atual prefeito de Cuenca do período 23-27 muito obrigado prefeito por participar nesse painel e também temos o nosso terceiro membro do painel que é Ignacio Lorenzo diretor de assessoramento técnico em biodiversidade e clima na CAF entre 2016 e 2020 Ignacio foi diretor de mudança climática no Ministério de Moradia Ordenamento Territorial e Meio Ambiente do Uruguai e também diretor de limpeza e resíduos do governo de Montevidéu também consultor de vários organismos internacionais em temas de desenvolvimento sustentável mudança climática como a SID é professora em economia urbana planejamento urbano na república arquiteto pela Universidade da República em políticas públicas e em administração pública pela Universidade Católica do Uruguai como vocês podem ver temos três membros do painel com uma grande experiência de forma acadêmica profissional e esperamos que isso seja aproveitado por todos vocês aqui nessa transmissão eu gostaria de começar com uma pergunta geral para os três membros do painel e numa segunda rodada poder fazer perguntas específicas mas uma primeira pergunta geral para todos os membros do painel tem a ver com esse desafio que temos na região de poder conseguir recursos para implementar políticas e projetos então a pergunta seria o que eu gostaria de pedir aos nossos membros do painel é que desde esse ponto de vista compartilhem quais são as principais tendências de produtos financeiros utilizados para aumentar os programas projetos de desenvolvimento urbano sustentável que estejam dirigidos a poder atingir esses objetivos esses desafios colocados pela mudança climática em relação a riscos de desastres essa pergunta está também dirigida a Glória Inácio e da perspectiva do prefeito como vocês veem a partir da sua função a evolução desses fundos e gostaria de começar com a Glória e depois vamos escutar a perspectiva da Glória e depois os outros membros muito obrigada Pablo você e todos que estão aqui hoje no webinar então respondendo a sua pergunta existe uma tendência mundial para para todas as questões sociais então temos iniciativas para águas na Europa denominadas Globo Keyway que procuram financiar infraestruturas sustentáveis transformação digital energia e temos uma bolsa de 300 milhões de euros em projetos em nível mundial que com eles queremos atingir uma meta no ano 2027 esses 300 milhões de dólares estão sendo implementados por instituições da Europa como Alemanha FD V e outras temos fundos administrados na CAF que o impacto que a França precisa para utilizar esses fundos não reembolsáveis esses fundos são dirigidos para a mudança climática e na Ásia temos o enfoque de créditos otorgados pela CAF para poder apoiar alternativas verdes e o financiamento em geral para a CAF e ao mesmo tempo nós disponibilizados nossos clientes através de vários negócios e continuamos fazendo uma análise geral temos várias áreas ligadas em questões ambientais e financiamento de infraestrutura em nível de todas as áreas e também no setor privado é muito importante setorizar o que temos nas áreas o setor privado tem uma prominência em relação ao investimento dedicado a ver a rentabilidade financeira mas também podemos perceber uma geração de impacto positivo no meio ambiente e na sociedade se nós falamos sobre dívidas é muito impressionante ver os bônus verdes sociais e vemos isso no aumento de volume nos Estados Unidos e na Europa para poder atacar esses desafios climáticos e sociais a nossa opção na América Latina para esses bônus está crescendo para poder abordar todas as reduções de emissões de gases de efeito estufa temos temos uma outra alternativa que oferecemos na CAF e disponibilizamos a todos na área de negócios da CAF que tem nos convidados são projetos projetos de créditos inovadores os que são empréstimos vinculados a todos os objetivos climáticos e sociais então esses empréstimos são dirigidos a oferecer opções com taxas baixas para esses projetos que vocês mencionam para poder atingir metas concretas para a mudança climática e bom finalmente nós temos uma rede amplia internacional com o qual podemos diminuir as taxas esses temas são muito interessantes desde o ponto de vista do cliente do projeto para poder reduzir os custos e que esses projetos ambientais positivos possam gerar recursos para transformar e temos empréstimos dirigidos para poder ter um impacto positivo e significativo eu vou parar no próximo ponto que temos que temos fundos não reembolsáveis porque são importantes basicamente estão aqui para para poder ter planos mestres para facilitar a preparação dos fundos desses projetos verdes temos atualmente um temos um histórico de 7 bilhões de dólares para poder abranger essas capacidades esses fortalecimentos necessários na região para ter projetos sustentáveis com um grande impacto basicamente basicamente temos um ponto muito importante porque temos um grande apoio de Japão que quer apoiar o tema dos desastres naturais se nós vemos todos os instrumentos que temos na CAF e que vemos essa tendência na qual vocês estão interessados todos têm uma lista pequena para apoiar a mudança climática todos têm uma lista de redução de emissões de gases estufa todos têm uma lista adicional o que nós consideramos que pode ser a redução de emissões de gases de efeito estufa ou outros que possam prejudicar o ambiente então no tema dos desastres naturais dentro da CAF temos uma temos uma um montante considerável para os governos centrais para abranger todos os sistemas dos desastres naturais definitivamente todas as tendências identificam oportunidade de financiamento para que cada governo para município possa identificar oportunamente as fontes que temos para poder apoiar esses temas da mudança climática em geral muito obrigada muito obrigado glória você compartilhou um panorama muito amplo e acho que e as pessoas que estão nos escutando com certeza vão querer saber como numa cidade podemos pensar no acesso a esses recursos e gostaria também de falar sobre isso mas eu queria passar o microfone ao prefeito Cristian Zamora para poder compartilhar a sua perspectiva a partir da sua função como gestor de políticas urbanas na cidade prefeito bem-vindo muito obrigado bom dia estou aqui no Equador meu nome é Cristian Zamora sou prefeito da cidade Cuencas a terceira cidade do país do Equador e feliz de compartilhar esse tema da rede de biodiversidades organizada pela CAF e um dos temas que nós podemos ver desde a atividade da prefeitura procurar os temas os temas verdes impulsionados pelo tema de projetos da CAF e aproveito também a oportunidade para poder falar sobre os multilaterais como CAF obviamente onde nós como municípios podemos ter e de fato temos vários projetos várias ideias desenvolvidas e também os temas do financiamento também são complicados eu sempre falo sobre uma frase onde nós queremos resolver os problemas do século 21 com as estruturas que foram criadas e continuam sendo vigentes do século 20 e aqui estou chamando todo mundo desesperadamente para que esse tipo de situações possam ser diminuídas ou quebrar com isso quebrar esse tipo de situações e também como podemos alavancar e garantir os créditos que quando não são reembolsáveis são otorgados e quando são para projetos verdes acho que os multilaterais deveriam permitir que esses créditos sejam otorgados e não e que não coloquem limites porque pelo menos no Equador o tema é uma decisão política no final então se o governo já quer se alinhar com algum município então esses temas vão fluir caso contrário muitos anos podem passar sem dar essas garantias então e nesse caso os recursos não são otorgados então a tendência é muito importante a tendência deve ser como nos ajudam a quebrar esses esquemas para poder resolver os problemas desse século um dos esforços que eu já impulsiono com mudos multilaterais como a CAF é que possamos obter créditos estamos trabalhando nos projetos verdes de Cuenca por exemplo para poder para que entendam o tema de resíduos em termos de lixo em termos de exposição estamos indo muito bem nós inclusive geramos energia a partir do biogás e todo o sistema que está gerado aqui o que nós precisamos de alguma forma é que os créditos não estejam unidos as garantias mas os próprios fluxos com as análises que correspondem a leis financeiras e que tenhamos também uma porcentagem de créditos com benefícios e de alguma forma existem existem isso existe e é muito importante pela ação climática e o impacto que estamos tendo no mundo é muito importante é muito importante ter uma política da banca onde tenhamos recursos que venham da Europa dos Estados Unidos porque eles são os que provocam o que nós estamos vivendo e nós como países em desenvolvimento precisamos quebrar esse tipo de sistemas que estão surgindo acho que a proposta para terminar a primeira ideia é que se nós conseguimos determinar projetos que sejam escaláveis é dizer que todos os municípios que queiram acessar esses projetos vejam esses benefícios de financiamento com um alavancamento direto às nossas contas e responsabilidades para poder pagar isso porque pelo menos no Equador as contas são manejadas através do Banco Central então podemos obter acordos para poder atingir acordos para soluções e para ter financiamento com taxas baixas e que o Banco Central de forma automática possa possa deduzir os temas mas eu acho que devemos quebrar o esquema que estamos num processo e devemos quebrar os processos anteriores para poder para que nesse projeto da Cuenca Verde no setor da Cuenca Verde que separa resíduos e e e leva e leva e leva e reduzir os custos para que os recoletores pequenos e grandes possam realizar esse projeto estamos e temos já aprovado esse projeto sem garantias e essa é uma luta constante inclusive com os representantes da cooperação europeia dos embaixadores europeus para que de alguma forma façam essa mudança para facilitar esses temas eu acho acho que a tendência principal além de falar do tema de plásticos água soberania alimentar energia limpa e qualquer tema é muito importante ver como nos permitem entrar para fazer para poder implementar todos os projetos e para terminar finalizar a minha ideia é que que se podemos implementá-lo por parte dos multilaterais globais que é como deve ser impulsionado a fazer projetos x, y e z para poder trazer resultados escaláveis projetos pequenos com as condições que estou explicando para poder obter resultados escaláveis para poder ter um impacto importante em relação a ação climática então eu queria encerrar a minha intervenção dizendo que existem muitos municípios muitos prefeitos que vão querer fazer as coisas mas estamos limitados estamos limitados porque não estão nos permitindo porque estamos países em desenvolvimento e os nossos os nossos recursos são limitados então tomara que esse tema que já foi aprovado possa ser concretado porque nós já passamos pelo primeiro filtro da promoção desse crédito sobre essas condições e acho que seria um bom sintoma um bom exemplo para poder replicar esse exemplo e muitos projetos concretos possam ser refletidos em diferentes áreas da América Latina ou do mundo e poder avançar nesses temas tomara que possamos atingir esse objetivo obrigado muito obrigado muito obrigado Cristian Zamora você está falando sobre um tema muito importante para nós como banco de desenvolvimento é um tema focal dentro da nossa agenda nós também colocamos nós queremos ser uma banca para achar mecanismos para poder atender demandas com a qual você está colocando na mesa e nós estamos trabalhando nesse sentido e temos outras instituições temos outras instituições que estão focadas nesse sentido e gostaria de dar o microfone ao Inácio a pergunta geral queria trazer a pergunta geral para Inácio Lorenzo para identificar quais são as principais tendências de fundos de produtos financeiros verdes o que você vê a partir da sua experiência como responsável que estamos sempre na procura de arrecadação de fundos para impulsionar projetos para a mitigação da mudança climática Inácio poderia compartilhar um pouco sobre o seu ponto de vista sobre as suas experiências muito obrigado Pablo é ótimo compartilhar com Christian e com a glória em primeiro lugar vou falar sobre a decisão do Acordo de Paris em participar sobre o Acordo de Paris que estabelece que os fluxos financeiros internacionais devem estar alinhados com o desenvolvimento sustentável para essa frase essa pequena frase no início ao início do acordo de alguma forma abre um cenário de conversa não apenas na banca multilateral mas outras instituições muitas instituições que inclusive muitos que estão no setor privado e estou vou mudar a minha língua acho que estou no canal errado uma desculpa de alguma forma começa a gerar um ecossistema uma conversa para a gente onde vemos que o tema do financiamento verde se torna um tema muito importante e também queria considerar o tema do financiamento verde a partir de duas perspectivas e vamos falar sobre o primeiro ponto o primeiro ponto que é o ponto verde onde surge o conceito da taxonomia que é um exercício bem definido para identificar para identificar e classificar as atividades que o financiamento vai permitir no território em cada área concreta e poder determinar se estão contribuindo ou não esse desenvolvimento sustentável para mitigação e outras áreas outros aspectos ambientais esse outro elemento seria a concessionalidade e o financiamento verde para financiar e que esse financiamento verde tenha uma concessionalidade para gerar um incentivo para melhorar as condições de implementação das atividades verdes então a conversa do financiamento verde se estabelece através desses três pontos sobre o pena da taxonomia vou falar na próxima rodada mas pensando na concessionalidade temos três categorias a primeira é a dos próprios fundos verdes estabelecidos sobre a convenção e que pela sua natureza estão definidos em termos em termos de instrumentos múltiplos e onde aqui através das obrigações que vem do acordo de Paris e da convenção pela qual os países desenvolvem o financiamento de desenvolvimento temos esses instrumentos de financiamento verde principalmente o fundo mundial o fundo verde para o clima o fundo de adaptação temos três grandes fundos sobre a convenção e esses fundos vão funcionar baseado a diferentes instrumentos o primeiro a doação que são os fundos não reembolsáveis para poder para projetos sem ter uma contraparte financeira e pode ser uma contraparte em espécie em trabalho e os governos trabalham nessa tarefa é um financiamento limitado os fundos verdes são limitados são limitados entre o que se precisa e onde está disponível e depois temos outros instrumentos mais complexos temos o empréstimo Blank que é um empréstimo para uma concessionalidade que pode ser pública ou privada dos fundos verdes que se misturam com entidades como a CAF e as suas condições normais o que gera a diminuição de custos e também pode ser uma garantia de primeira perda onde o fundo verde pode assumir um maior risco em uma estrutura financeira e também diminuir os custos e o investimento e também no empreendimento de estruturas financeiras baseadas em capital e também pode ser uma também podemos ver que de alguma forma nós temos taxonomia e também temos os fundos verdes como a primeira fonte através de diferentes instrumentos outra fonte pode ser outros doadores por exemplo Europa América Latina estão presentes algumas agências estão presentes e também isso depende dos países dependendo do desenvolvimento é uma discussão muito forte dos âmbitos centrais em termos de acesso estão condicionados pela capital nacional e uma terceira são as multilaterais que fazem um esforço na concessionalidade por exemplo falo sobre a nova ferramenta que é uma ferramenta para integrar os marcos de políticas onde estabelecemos uma matriz de indicadores é um desconto que a CAF faz o esforço em termos de redução de rentabilidade e também a estrutura de fundos compensatórios da CAF que o que faz é garantir diferentes áreas para projetos verdes onde possamos vamos falar sobre quais as atividades financiadas para esses projetos e a concessionalidade que é gerada num programa específico de desenvolvimento então de alguma forma falando sobre taxonomia e concessionalidade falamos sobre fundos para diferentes instrumentos de uma visão para poder encerrar a minha intervenção para gerar alianças para poder desenvolver essa concessionalidade e também como é com os países existem por exemplo mecanismos de financiamento direto para âmbitos nacionais onde pode existir onde podem existir grande a soberana baseadas nisso e também temos empréstimos nacionais e essa estrutura do mecanismo financeiro de alguma forma habilita ou aprofunda no acesso ao financiamento verde em determinadas condições muito obrigado muito obrigado então com certeza vamos voltar a segunda pergunta sobre taxonomia sobre concessionalidade e todos os elementos que devemos levar em conta ao pensar em financiamento de como as cidades podem acessar esse financiamento que está disponível para diferentes agências e eu gostaria de de entrar a essa segunda rodada de perguntas e volto com a glória glória poderia poderia falar sobre a ampla oferta que existe em diferentes fontes de financiamento e nessa troca de informações temos pessoas de todas as partes da América Latina muitos funcionários que trabalham em cidades e a partir do seu conhecimento quais seriam algumas recomendações para as pessoas que estão querendo trabalhar em identificar essa fonte e poder aplicar essa fonte de financiamento ao pensar na formulação de projetos que cumpram com os requerimentos das agências poderia compartilhar a sua experiência e dar algumas recomendações que as pessoas que as pessoas possam escutar muito bem eu antes de responder a pergunta eu gostaria de transmitir o positivo do ambiente multilateral internacional em relação ao volume do dinheiro que existe no mercado temos um relatório interessante que o Inácio Lourenço já leu isso onde se menciona que é um ponto 17 trilhões para o financiamento da mudança climática que une o 19 e o 20 isso quer dizer que dessa bolsa de dinheiro em nível de mercados internacionais existem fundos destinados especificamente para mitigação e adaptação 1,15 trilhões de dólares são para mitigação e 63 bilhões para adaptação então com isto na CAF estamos muito interessados em apoiá-los mas também temos um mundo internacional que definitivamente está dirigido a certos setores então entendendo todas essas oportunidades que temos no mercado internacional então nós devemos focarmos e receber recursos financeiros ou não reembolsáveis para a preparação de projetos e aqui vou parar um pouco se nós temos fundos de investimento para 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 a criação de projetos o investidor deve saber que na medida em que nos aproximamos dos projetos na mesma medida do conhecimento podemos identificar os recursos e as necessidades que possamos ter em termos de governo local e existe também um grande interesse nas agências nas agências de investir financiar projetos onde os atores estejam bem identificados e na medida que tenhamos projetos de investimento bem identificados isso vai trazer uma grande segurança ao investidor em relação a esses empréstimos para projetos é dizer o investidor quer saber para onde os seus recursos estão indo o investidor hoje também deve incluir claramente o objetivo de desenvolvimento sustentável porque eles o que eles procuram é que esses fatores da ODS 13 estejam incorporados como uma alternativa para fortalecer o tema dos projetos para mudança climática e temos também um problema de controle interno não temos uma agência em nossa experiência com 95 aliados internacionais com os quais interagimos e Ignacio também trabalha com eles na mudança climática que não exigem um controle interno um sistema sólido que garanta uma salvaguarda dos programas e poder atingir padrões onde o processo seja rigoroso para identificar e mitigar qualquer risco correspondente que as operações tenham então eles procuram a segurança desses recursos e estão dentro de um sistema robusto então temos também um envolvimento sobre tudo que vem do início na participação dos projetos recursos nesses recursos de reinvestimento os investidores confiam em confiam em nossas diligências na área de negócios confiam em nossa salvaguarda para canalizar esses fundos eu acho que essa é uma fortaleza onde podemos ajudá-los temos associados que acreditam em nosso trabalho e trabalhamos junto com vocês e também temos associados com os quais temos trabalhado para poder ter recursos europeus então desde a CAF nós nos comprometemos com os governos locais com a audiência que está aqui hoje municipais para trabalhar justamente na mobilização dos recursos desde a ótica da CAF temos recursos muito importantes mas essa bolsa de recursos nas multilaterais é limitada temos uma grande necessidade de ser mais ágeis na CAF somos muito rápidos em nossos processos e estamos sempre prontos para apoiá-los para apoiar todas as necessidades que são apresentadas mas definitivamente estamos aqui temos financiado 368 milhões no ano passado para financiar projetos apenas para o setor soberano eu me foco aqui e 112 milhões em projetos que tiveram taxas concessionárias essas taxas que Inácio Lourenço compartilham são muito importantes qualquer projeto do nosso lado nas alianças financeiras são são muito importantes para qualquer pessoa que tenha projetos desde a ótica desde a ótica dos fundos nós queremos continuar aprofundando em toda mobilização de recursos e nós queremos apoiá-los ajudá-los desde a CAF da nossa área de negócios que a gestão de desenvolvimento urbano e águas águas criativas queremos apoiá-los nos processos para criar para criar esses recursos para poder gerar gerar esses recursos que vocês precisam muito obrigada muito obrigada obrigada glória devemos resgatar a importância de resgatar esses recursos isso e para isso devemos ter claros os objetivos os componentes o funcionamento dos projetos é muito importante destacar e levar em conta a audiência e esses mecanismos propulsos de controle interno são muito importantes temos muitos recursos temos uma exigência forte da transparência e acho que é muito importante devemos levar isso em conta muito obrigado glória vou passar agora com o prefeito Cristian Zamora prefeito vamos falar sobre a importância de ter o acesso a fontes de financiamento de forma direta Cuenca está trabalhando fortemente são uma referência a nível regional em tudo que tem a ver com incorporar a biodiversidade em ter um crescimento com harmonia no crescimento urbano e a proteção da biodiversidade estamos vendo muitas ações e nesse sentido acho que considerando nossa audiência temos muitas prefeituras que estamos escutando aqui desde o seu ponto de vista quais são as considerações mais relevantes que uma cidade deve considerar para acessar acessar aos programas poderia compartilhar por favor qual é o seu ponto de vista em primeiro lugar antes de falar sobre esse tema acho que um dos mecanismos é muito importante que os fundos dirigidos aos temas verdes parte dos fundos devem avalancar o tema do risco dentro dos sistemas de arquitetura financeira para poder ter acesso de forma direta a esse assunto e devemos demonstrar ao longo do tempo devemos ter acesso a recursos para temas verdes em geral e poder realizar esses temas e como posso dar um dólar se não tenho garantia e talvez pela necessidade devemos quebrar os esquemas para poder para que no final do dia possamos ter outro multilateral e junto com a União Europeia também vemos o tema que tem aceitação temos aceita tenho aqui o documento para avançar nesse sentido e respondendo a próxima pergunta que o Paulo fez para mim Pablo fez para mim eu gostaria de avalancar alguns temas que temos aqui em Cuenca temos 260 milhões de crédito para diferentes fundos e créditos dessa natureza estamos perto de executar de forma definitiva 80 milhões de dólares que são os temas dos tratamentos de águas residuais eu acho que unicamente isso não leva a temas verdes mas também soberania alimentar e temos temas que vão além de tratar as águas porque isso implica a saúde das pessoas implica o risco das pessoas e também implicam temas que se geram com as águas residuais em Cuenca temos um alto índice de 80% das águas residuais são tratadas em nossa cidade a Nova Petar está fazendo temas de tratamento de águas residuais e com isso queremos ter 95% de tratamento das águas acho que um tema muito importante um dos temas comuns em nossas cidades e não é apenas aqui mas queremos implementar e conseguimos e conseguimos com o banco da Alemanha com o governo da Alemanha e somos beneficiados com o projeto é o tema do transporte público isso é muito interessante e aqui a questão para os países da América Latina e países desenvolvidos é o tema da tarifa porque um ônibus normal de combustão com derivados de petróleo custa 130 mil dólares aproximadamente no Equador pelo menos e o tema do ônibus elétrico triplica esse valor e é claro que isso deve ser recuperado e a tarifa do ônibus poderia ser aumentado altamente aumentado e isso em consequência que as pessoas que utilizam transporte público que são as pessoas e são as pessoas que têm menor renda então podemos ter aqui projetos importantes subsidiados porque não podemos não podemos não podemos dar mais problemas às pessoas mais pobres que têm uma renda baixa não podemos aumentar as tarifas a essas pessoas eu não acho justo nem nem entra no tema da igualdade estamos no mundo o mundo desenvolvido deve exigir esses fundos para cobrir para cobrir os temas os créditos os riscos eles são os que devem colocar o dinheiro para diminuir a poluição do mundo porque todas as pessoas poluímos nesses projetos queremos bolsas bolsas verdes muito bem as pessoas pobres vão pagar isso não podemos não podemos não podemos aumentar as tarifas às pessoas pobres com uma renda baixa e nós não podemos dizer que estamos poluindo menos quando quando realmente nós estamos numa situação muito complicada outros projetos que nós estamos impulsionando são os projetos de baixas emissões e projetos que são muito importantes nas cidades entendendo os projetos de ciclovias para os temas de mobilidade mas uma das coisas que eu já percebi em Cuenca é que as pessoas não estão utilizando as bicicletas estamos com esse novo projeto de bicicletas estamos procurando ter bicicletas elétricas porque as pessoas precisam de um de um esforço físico as pessoas as pessoas devem utilizar esses meios de transporte as pessoas usam bicicletas elétricas e também as pessoas devem chegar limpas ao trabalho e as pessoas começam a suar quando utilizam as bicicletas normais mas com essas bicicletas elétricas podemos evitar que as pessoas cheguem suadas ao trabalho é muito importante é importante chamar as pessoas a utilizarem esses recursos de transporte como as bicicletas elétricas ninguém quer chegar ninguém quer chegar ao trabalho todo suado ninguém quer chegar assim então as bicicletas elétricas são uma opção para chegar mais limpos ao trabalho e também outros projetos reembolsáveis acho que devem ser mais ágeis estamos executando estamos executando um projeto com coica mas acho que estamos levando três anos a ser beneficiários não reembolsáveis de nove milhões de dólares que é muito legal a cooperação da Coreia do Sul é muito importante mas tem nos levado três anos e vou exagerar um pouco mas então precisamos também que essa burocracia que na CAF temos processos muito grandes devemos fazer uma reengenharia interna para todo o setor público não apenas das multilaterais para poder agilizar esses temas porque estamos executando e esse é um tempo muito exagerado para esse tipo de situações e também temos outro projeto interessante na planta de biogás que já comentei na primeira intervenção que nós que nós nós obtemos energia a partir do lixo e esse é um projeto muito interessante nós queremos que seja que nós somos uma cidade patrimonial de patrimônio cultural da humanidade que estamos aqui na disjuntiva que nossos telhados que são que temos essas temos uma cidade linda com telhados da cor do tijolo então estamos discutindo muitos temas nessa cidade tão linda para poder avançar nesse tipo de situações esses são alguns dos projetos que eu queria compartilhar e agradeço muito o espaço por ter me escutado e com certeza alguém poderia escutar esse chamado porque nós queremos nós queremos quebrar os esquemas tradicionais para que tenhamos acesso e e cumprir com essas e que e que e poder e que as pessoas responsáveis que nos colocaram nessa situação possam oferecer o seu o seu apoio e queremos alavancar com responsabilidade essas situações em alto nível e essa mensagem nesse fórum das biodiversidades é muito importante para avançar de acordo com esse esse projeto e e devemos atender e poder responder as coisas porque as respostas estão chegando muito devagar e devemos responder isso rapidamente e temos uma urgência para poder achar soluções estamos estamos querendo lutar contra o efeito da mudança climática temos pouco tempo estamos estamos acabando com o horário para finalizar com esse evento mas eu gostaria de dar rapidamente a palavra ao Ignacio e queremos encerrar queremos encerrar com um ponto queremos destacar os elementos na hora de pensar nesses termos internacionais verdes e obviamente como banca e quer se transformar no banco verde na região e está trabalhando nesses aspectos que tem a ver com a taxonomia como já mencionamos na hora de pensar nos projetos eu gostaria de saber se pode compartilhar brevemente porque o nosso tempo já está acabando quais seriam esses critérios principais que as cidades deveriam pensar os projetos devem cumprir para poder acessar esses recursos esse financiamento muitas graças Pablo sei que estamos terminando agora e falando de taxonomia é muito importante pensar para que a taxonomia é para transformar a cidade em uma cidade sustentável e rapidamente pensando nos elementos de treinagem em espaços públicos mas também questões que começam entrar numa agenda de uma forma mais importante para ter uma cidade sustentável pensando no tema das bicicletas elétricas o transporte elétrico e a forma de viver as possibilidades energéticas e também devemos incorporar a tecnologia o gás ou a recoleção dos resíduos mas existe um conjunto muito interessante alternativas públicas e programas para poder trabalhar numa cidade sustentável numa cidade com biodiversidade então a minha mensagem final está dirigida à importância a importância do âmbito urbano é muito importante ver isso e pensar na cidade como um conjunto e as atividades da cidade para atingir uma transformação para uma transformação do município e também compartilhar que as cidades são muito importantes para identificar as questões do financiamento as plataformas também para poder ver a visão das cidades e também ver as questões complexas para poder resolver situações complexas através da plataforma para poder levar a nossa voz a nossa participação para poder para poder falar ser a voz das cidades para poder procurar um financiamento para as cidades a sua síntese muito obrigado a sua síntese é muito interessante infelizmente não vamos ter suficiente tempo para conversar mais sobre isso e para falar aprofundar mais nas perguntas mas a sua contribuição foi muito interessante e para encerrar muitas ideias eu gostaria de escutar para encerrar o painel com essas ideias eu gostaria de eu gostaria de escutar alguns pontos interessantes alguns pontos importantes para poder ter projetos definidos projetos estruturados para saber quais são as ofertas de financiamento que poderíamos ter e os mecanismos de transparência a utilização dos recursos isso me faz pensar nos projetos de uma forma abrangente uma forma abrangente para as cidades e a necessidade também de ter mecanismos para trabalhar de uma forma mais direta e para poder ser mais flexíveis na hora de achar soluções mais urgentes eu gostaria de agradecer muito a sua contribuição gostaria de agradecer ao Inácio e a Maria Helena e também o nosso colega Zamora gostaria de agradecer a sua participação na mesa e muito obrigada aos membros do painel convidados Glória Ignacio e Zamora que estão trazendo umas contribuições muito interessantes para o nosso painel para poder ter cidades sustentáveis estamos chegando ao final da apresentação de hoje tivemos muito conteúdo sobre cidades transformadas estamos vendo muito conteúdo a partir da governança e como podemos aproveitar a tecnologia em nossas agendas globais e também falamos sobre financiamento e que importância de integrar todas essas ideias agradeço muito ao Pablo todos os membros do painel pelas suas contribuições para atender os problemas urbanos em nossas cidades e para encerrar a sessão queria dizer que esse foi o primeiro webinário de três webinários que vamos ter impartidos em partidos pela CAF e vamos trazer temas sobre financiamento verde também como resultado dessa agenda vamos ter três sessões onde vamos ver o financiamento e vamos ver também como podemos trazer diálogos e ferramentas tecnologias e materiais para poder integrar esses temas a nossa biodiversidade é também importante dizer que vocês podem achar mais informações sobre as redes de biodiversidade e vocês poderão achar informações no site e por favor fiquem alerta as datas para poder entrar nos próximos webinários também todas as informações e os slides serão compartilhados com vocês vocês vão obter o vídeo e o áudio na sua língua e vamos enviar também o diagnóstico da sua cidade podemos fazer o diagnóstico da sua cidade e vamos escutar os comentários do vídeo vamos enviar um vídeo temos muitas surpresas para vocês nos próximos webinários e se vocês precisam de acompanhamento vocês podem pedir ajuda e acompanhamento para seus problemas vocês podem enviar suas dúvidas ou suas perguntas ao whatsapp vamos compartilhar o whatsapp e com isto vamos encerrar a sessão e ONU na ONU Habitat estamos agradecendo e da CAF agradecemos a sua participação muito obrigada por terem nos acompanhado obrigada e da CAF Amém.